O seminário de coisas legais, hoje é o Thiago, que depois de muita insistência da minha parte durante a graduação dele toda, eu não consegui, ele acabou a graduação, mas agora no mestrado ele vai apresentar. Então, mas é o primeiro ano de mestrado, né? Então não foi tão atrasado assim. E ele vai falar sobre os normais. Ok, boa tarde. Primeiro vou começar com dois disclaimers. O primeiro é sobre o meu nome, porque quem não sabe, meu nome é Thiago Ramos. Chegaram para mim e perguntaram se eu conhecia o Thiago Ramos que ia apresentar. Sim, se não conheço, sou eu. E o segundo é que toda a propaganda do seminário é sobre números normais. Só que eu fui fazendo o seminário e eu percebi que tipo 80% não é sobre números normais, é sobre teoria ergógica. Daí no final eu vou pôr a cereja no bolo, que é uma aplicação em números normais. Beleza. Eu vou começar com uma motivação. E eu li essa frase um tempo atrás, que dizia que a história de toda a humanidade está escrita nos algarismos do Pi. Qual que é a ideia por trás disso? A ideia é que se a gente atribuísse símbolos para os algarismos do Pi, a gente conseguiria escrever exatamente tudo o que aconteceu, tudo o que foi dito dessa forma. Porque os algarismos do Pi, eles iam se distribuir de forma bem aleatória, conforme você ia contando. Só que eu li isso no Facebook. E tipo, por mais que boa parte das coisas no Facebook sejam verdades, algumas não são. Então a gente tem que verificar e poder saber se é sobre isso. A gente vai dar uma de meetbusters e ver se isso é verdade. E para a gente atacar esse problema, eu vou usar sistemas dinâmicos. Mais precisamente, teoria ergógica. E já várias pessoas me perguntaram o que é um sistema dinâmico. Então eu fiz uma pesquisa e cheguei nessa definição bem formal. Que a ideia dos sistemas dinâmicos é a área da matemática que prevê o futuro. Ou pelo menos ela tenta. Então, o que isso significa? A gente vai ter uma função e ela vai agir em um conjunto. Certo? Eu vou explicar o que significa agir. Nesse caso. Mas a gente quer saber como a F influencia os pontos do conjunto que a gente está trabalhando. Certo? Isso é um sistema dinâmico. Então a gente tem uma função agida em um conjunto. A gente quer saber o que a função faz com o futuro do conjunto. Um exemplo. O clima terrestre. O clima meteorologicamente falando. Bom, na década de 60, um matemático, o Eduardo Lorenz, ele trabalhava no MIT, e trabalhava, porque eu acho que ele morreu. E ele escreveu simplificadamente, usando um sistema de EDOs, com três EDOs, um sistema de... para simular o clima na Terra. Então o sistema incluía variáveis como pressão atmosférica, umidade, temperatura. e daí ele compilava isso no computador dele. Ele fazia uma simulação do tempo. Se ia chover, se não ia chover, se ia fazer calor. Bom, essas equações, elas são conhecidas como equações de Lorenz. Quando você plota isso no computador, é esse desenho que sai. Parece uma borboleta, não é à toa. É desse trabalho do Lorenz que surgiu o termo efeito borboleta. E... Eu posso... Se sobrar tempo, no final eu conto a história do Lorenz, porque eu não sei se vai sobrar tempo. Mas é uma história legal, envolve borboleta, caos, Weston Kutcher, tudo bem. Bom, isso a gente chama de sistema dinâmico contínuo, porque ele evolui continuamente com o tempo. Certo? Não esse é o tipo de sistema que a gente vai estudar hoje. Só um exemplo. O tipo de sistema que a gente vai usar hoje são sistemas discretos. Eu vou dar um exemplo do que é. Considere essa função, a raiz quadrada, nos reais positivos. Certo? A gente quer prever o futuro dos pontos reais positivos através dessa função. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um ponto e aplicar f no ponto. Esse ponto vai mudar de lugar. A gente aplica f de novo. E fica fazendo isso infinitas vezes. Isso a gente vai chamar de órbita de x. Então, a órbita de x é ficar aplicando f várias vezes e ver esse caminho, esse trajeto que o ponto faz. Isso é um sistema dinâmico discreto, porque o tempo é discreto agora. O tempo é dado pelas iterações da função. Bom, se eu pego uma calculadora daquelas de padaria, de qualquer número positivo, e fico apertando freneticamente a raiz, eu consigo prever o futuro. eu sei exatamente o que vai acontecer com a calculadora. Porque a gente sabe do cálculo que quando eu fico aplicando a função raiz quadrada na calculadora freneticamente, eu tenho esse limite. Bom, quando o n vai para infinito, 2a n vai para infinito, 1 sobre isso vai para 0. Então, eu tenho x elevado a 0, que dá 1. Então, prevê o futuro. Você pega uma calculadora de padaria e fica aplicando freneticamente a raiz quadrada, e eu sei o que acontece no futuro. Converge para 1. Bom, a gente sabe o que acontece. Isso é um sistema dinâmico discreto. O exemplo é bobo, parece bobo, mas tem funções que elas escrevem, por exemplo, taxa de crescimento de população de animais, sabe? E daí você quer saber, usando uma técnica igual a essa, se os animais, eles se extinguem, se eles estabilizam em alguma quantidade ou se a taxa estoura e daí, sei lá, se vai ter um problema com animais. Bom, esse é o tipo de sistema que a gente vai trabalhar hoje. Então, o que vocês precisam saber? Como que a S altera o futuro do conjunto? Dessa forma, você pega um ponto, aplica a S, ele vai mudar, aplica a S. Esse é o nosso tempo discreto, esse é o nosso sistema dinâmico discreto. É uma sub-área do sistema dinâmico que é a teoria ergótica. Eu vou explicar para vocês o que é a teoria ergótica. Se vocês prestarem minha atenção na palestra de hoje, vocês vão sair daqui sabendo tudo sobre a teoria ergótica. Na definição que eu dei para vocês, a S e o conjunto respondem a qualquer coisa. Na matemática, a gente não faz isso. A gente tem uma ideia e daí a gente restringe os objetos. Por exemplo, em topologia, você trabalha com espaço topológico e funções contínuas. Pode ter uma variedade, uma variedade diferenciada. Então, a S seria um difilomorfismo, por exemplo. Em teoria ergótica, a gente vai pedir que o X, o conjunto, seja um espaço de medida. Eu já vou explicar o que é isso. E a F, uma transformação que deixa a medida do X invariante. Já vou explicar o que é isso também. Aqui tem um detalhe que eu não falei, mas a F tem que ser mensurável. Mensurável é ser equivalente a contínua para a teoria de medidas. Isso é importantíssimo, só que não é importantíssimo agora. Na verdade, é importantíssimo. Se eu for explicar isso, vai ficar meio... O que isso significa? Vamos falar sobre medidas. Então, a ideia da teoria da medida é... Pega um conjunto, qualquer conjunto. Você quer medir subconjuntos dele. Então, isso aqui é a definição de medidas. Tem um conjunto, tem uma sigma álgebra, já vou explicar o que é isso. E uma função que sai da sigma álgebra nos reais com o infinito. E ela tem que satisfazer essas duas coisas. A medida do vazio, que é um subconjunto de qualquer conjunto. tem que ser zero. E tem essa segunda hipótese, que é intuitiva, que se eu pego vários conjuntos de juntos, eu quero que quando eu meço a união, seja igual a medir cada um separadamente, eles são de juntos, e depois eu sumo tudo. Isso é bem intuitivo, só que... nem tanto. Por quê? Hoje eu vou explicar o que é essa sigma álgebra. À medida que a gente vai trabalhar hoje, é a medida de Lebeck. Então ela só que faz isso. Ela é uma medida que chama de Lebeck e o conjunto que ela vai medir são os reais. Então ela vai medir o subconjunto dos reais. Quais são as propriedades da medida de Lebeck? Bom, ela é invariante por translação. Então se eu meço um cara aqui, translado ele para o lado, é a mesma coisa que eu medi aqui. e a medida de Lebeck ela mede intervalos bem. Então dado qualquer intervalo, eu sei que a medida do intervalo é o diâmetro do intervalo. Certo? Todo mundo entendeu? Então a medida de Lebeck ela mede conjuntos do R e ela tem essa propriedade. Ela mede bem intervalos. Por que quando eu dei a definição aqui eu não pego qualquer conjunto subconjunto dos reais? Porque se você pede isso, por exemplo, é o primeiro resultado que vocês vão ver quando fizerem um curso de medida é que tem um cara que não dá para medir. Certo? Se você pede que a medida meça bem intervalos que ela seja invariante por translação e que vale esse negócio da sequência de junta então tem um cara que não dá para medir. É exatamente isso que eu fico voltando vocês vão sei lá se é um ataque elétrico é exatamente isso a sigma álgebra a sigma álgebra ela diz quem você consegue medir não é todo mundo que você consegue medir quem você consegue medir está na sigma álgebra então a sigma álgebra é o conjunto dos mensuráveis é só isso que vocês precisam saber sobre a sigma álgebra hoje. Então essa é a medida que a gente vai usar daqui para frente então vocês precisam saber essa medida de Lebeck ela mede bem intervalos certo? E a medida do intervalo é o diâmetro do intervalo certo? Eu vou dar um exemplo usando a medida de um conceito que é importante em medida que é o conceito de quase todo ponto e e quase todo é um conceito formal em matemática então eu vou explicar o que é tem essa proposição que ela diz o seguinte você tem um conjunto mensurável você tem outro conjunto mensurável dentro dele você vai pegando um conjunto dentro do outro então medir a interseção é igual a tomar o limite é intuitivo porque eu estou diminuindo o tamanho dele certo? bom vamos medir um ponto na reta pego um ponto o conjunto que só tem o ponto eu posso escrever ele dessa forma concorda? pego o ponto o intervalo e vou diminuindo o tamanho do intervalo quando eu tomo esse limite eu só sobro o ponto todo mundo concorda? certo? então usando aquela proposição eu sei que a medida é igual ao limite desses intervalos só que o intervalo o diâmetro vai tender para zero então todo ponto tem medida nula medida Lillebeck de todo ponto é nula certo? tá agora eu vou medir os racionais o que a gente sabe sobre os racionais? os racionais é uma união de junta de racionais pega todos os racionais e une só que ele também é numerável então eu posso usar aquela propriedade dos mensuráveis de juntos é igual a soma da medida então a gente tem que a medida dos racionais é zero o que isso significa? se eu pego a reta e um um dardo que a ponta do dardo é o tamanho de um ponto e jogo na reta a chance de eu pegar um racional é zero a probabilidade de você escolher um racional aleatoriamente na reta é zero só que boa parte da nossa vida a gente estuda os racionais então a gente não estuda nada praticamente no final das contas esse é um exemplo interessante porque os racionais eles são denso na reta então qualquer intervalo sempre tem um racional qualquer ponto eu consigo aproximar pelos racionais então a medida ela não mede exatamente é diferente esse conceito topológico por mais que em qualquer lugar eu ache um racional a medida dele é nula mas aí você pode falar mas os racionais são inumeráveis bom mas tem conjuntos na reta que tem a cardinalidade dos reais e também tem medida nula que é o conjunto de campo por exemplo então é um conceito meio exótico eu achei no começo quando eu falei isso porque por causa disso que estamos bom a gente sabe que a medida dos racionais então é nula então quem não é racional tem medida total então quase todo ponto é irracional então a reta praticamente só tem irracionais todos os números que a gente não estuda são a reta esse é um conceito importante que a gente vai usar daqui pra frente é o conceito de quase todo ponto voltando a teoria ergótica eu falei que na teoria ergótica a gente pede que o conjunto seja um conjunto de espaços de medida que eu já falei qual que a gente vai usar que é de Lebeck só que a função ela tem que deixar a medida invariante então ela tem que só que fazer isso eu começo um cara vai dar a medida dele daí eu pego esse cara e clico na imagem inversa e pego a medida tem que dar a mesma coisa a intuição por trás disso é que a probabilidade de eu pegar um ponto que está dentro do A é a mesma de eu pegar um ponto cuja imagem está no A a teoria ergótica ela não dá pra desvincular esse pensamento probabilístico sabe todo momento você vai estar trabalhando com ideias probabilísticas ok tá então como eu falei a gente precisa de um espaço de medida e uma função que deixa a medida invariante o espaço de medida vai ser a de Lebeck eu falei da Lebeck nos reais porque eu vou restringir só pro intervalo 0,1 dá na mesma ela ainda vai medir intervalos dentro do intervalo 0,1 e mede bem e faz tudo a função que eu vou pegar que deixa a medida invariante é essa que a gente chama de expansão decimal eu já vou explicar o que essa função faz ah só um detalhe aqui essa notação é que o como chama esse símbolo esqueci colchete o colchete é a parte inteira de x então por exemplo se eu pego um número inteiro a parte inteira de x é ele mesmo se eu pego o pi a parte inteira dele é 3 então se eu tirar a parte inteira do pi vai ficar 0,14 15 e alguma coisa só o que essa função faz sepõe que eu tenho esse número essa dízima periódica 0,1 2,6 4,5 9,0 e assim repete uma dízima é um número racional então quando eu aplico a f ela faz isso ela multiplica por 10 e joga o 1 fora certo? quando eu aplico de novo ela multiplica por 10 o anterior e joga o 2 fora então ficar aplicando a f é tirar o número que vem depois da vírgula e deslocar a vírgula certo? e por que ela chama expansão decimal? porque se você pega essa sequência dos pontos que você tirou e coloca um do lado do outro isso vai dar exatamente a expansão decimal por exemplo no exemplo da dízima periódica primeiro eu tiro o 1 depois o 2 depois o 3 daí o 4 o 5 se eu coloco tudo um do lado do outro vai dar 0,1 2 3 4 5 e assim vai então por isso que ela chama expansão decimal porque ela está diretamente ligada com a expansão decimal do número vocês entenderam? bom, a expansão decimal deixa a medida invariante eu não vou provar isso só vou dar uma ideia esse é o gráfico da função expansão decimal a ideia de provar isso só precisa provar para intervalos como eu disse a medida de Leberga está diretamente ligada com a medida dos intervalos se eu pego o intervalo aqui e tiro a pré-imagem isso vão dar 10 intervalinhos espalhados por esses eu vou passar na frente do slide desses intervalinhos vão dar 10 intervalinhos cada um vai ter um tamanho de 1 décimo e quando se soma tudo dá 1 dá o tamanho do intervalo na verdade bom você pega o intervalo pega a pré-imagem ele vai se dividir em 10 intervalinhos de tamanho igual quando se soma você chega no original bom tá a teoria ergódica chama a teoria ergódica então a gente precisa saber o que significa ser ergódico se vocês entenderem bem isso daí vocês já sabem tudo sobre o teoria ergódica só que é claro que uma função ser ergódica ela só que faz isso você é intuitivo é autoexplicativo essa definição certo? tem um espaço de medida o nosso espaço de medida vai ser o intervalo 0,1 e uma transformação que vai ser a expansão decimal então se ela é ergódica ela só se faz isso claramente não, tô brincando não é nem um pouco intuitivo isso eu vou destrinchar isso pra vocês agora o que significa ser ergódico eu vou explicar esse limite a primeira coisa é que esse limite faz sentido porque ele podia divergir sempre ou esse limite não existir mas ele existe por causa da teoria ergódica de Birkow ele fala que esse limite existe quase sempre então faz sentido eu definir certo é ok então pra um espaço de medida do tamanho 0,1 a gente trabalhou com o intervalo 0,1 então ele satisfaz essa primeira hipótese uma transformação que deixa a medida invariante a gente pega a expansão decimal se ela for ergódica ela satisfaz isso vou explicar o que isso significa e ela satisfaz isso pra qualquer função integrável eu vou pegar uma função integrável específica e destrinchar e mostrar pra vocês o que isso significa pega um conjunto mensurável que está lá na sigma álgebra que é um conjunto que a medida consegue medir e considera essa função é a característica ela dá você pega um ponto e aplica g nela ela vai dar 1 se o ponto está em e e 0 se não certo ok essa é uma função integrável e da teoria da medida a integral dessa função ela dá exatamente a medida de e não é difícil ver isso pode pensar como integral de rima tem um conjunto e ela vale 1 sempre ou seria meio que tomar o lado vezes a altura certo então do lado direito nesse caso a gente tem a medida de e vamos entender o que significa o lado esquerdo eu tenho esse limite do lado esquerdo bom a g de e ela dá 1 se essa iterada do x está em e e dá 0 caso contrário então eu vou contar n iterações do x essa somatória ela vai dar uma soma de 11 zeros e vai dar exatamente a quantidade de vezes que o ponto caiu em e por essa ordem essa brincadeira de ficar aplicando e depois eu divido por n e tomo o limite isso dá uma bom então eu posso escrever aquilo dessa forma exatamente a cardinalidade dos iterados de x que caem em e certo por aquele limite isso é igual a medida do e então eu tenho isso certo essa brincadeira toda que a gente fez com a característica ela dá uma relação pra gente entre média temporal e média espacial desse lado aqui eu tenho uma média temporal desse lado aqui eu tenho uma média espacial a raiz da teoria ergógica ela vem disso vem da física e está um pouco abstrata mas eu vou começar com um exemplo um exemplo prático pra vocês entenderem o que é uma função ergógica pega uma cidade fictícia chamada Cajubi certo Cajubi tem mil metros quadrados é uma cidade pequena e como a cidade de Cajubi é pequena ela satisfaz o axioma de cidades pequenas que é Cajubi tem um coreto o coreto de Cajubi tem 100 metros quadrados certo então o coreto de Cajubi ocupa um décimo da cidade certo então eu tenho o nosso espaço de medida que é Cajubi eu tenho a medida total de Cajubi que é mil metros quadrados eu tenho um subespaço mensurável que é o coreto e usando essa ideia aqui o que eu posso falar quase todo habitante de Cajubi ele passa um décimo do tempo dele visitando o coreto o tamanho do coreto é a minha média espacial certo ah peraí eu não esqueci eu tenho que supor que os habitantes de Cajubi eles caminham pela cidade ergodicamente certo se eles caminham ergodicamente então todo habitante de Cajubi passa um décimo do seu tempo no coreto por que? essa é a relação entre média espacial e média temporal o espaço do coreto é um décimo do espaço total então esse é exatamente o tempo que ele vai passar no coreto é mais que isso se eu pego um giz e desenho um círculo de sei lá 50 metros quadrados no centro de Cajubi então quase todo habitante vai ficar 5% do tempo dentro desse círculo e eu posso desenhar esse círculo em qualquer lugar então a ideia da função sergógica é que ela bagunça bem os pontos é uma bagunça uniforme pensando espacialmente e temporalmente se eu pego um habitante aleatório de Cajubi a chance de eu ir no coreto e encontrar ele vai ser 10% que é a visão probabilística do negócio então esse é um exemplo prático de exemplo de Cajubi eu acho que essas informações são corretas com relação a Cajubi ok tá essa é a cereja no bolo que é a definição de números normais esse é um negócio interessante que eu gosto bastante de teoria ergógica é que ela é uma parte da matemática surgiu da física você usa ferramentas da medida da matemática e tem aplicações em teoria dos números por exemplo então aplicação de teoria dos números tá o que é um número normal a gente pega um número no intervalo 0,1 e decompõe ele em a sua forma decimal e daí eu conto a frequência com que o dígito 0 aparece na decomposição decimal do número se esse número é normal eu sei exatamente a frequência vai ser um décimo se eu conto a frequência com que aparece o dígito 5 no número normal eu sei exatamente qual é a frequência vai ser um décimo se eu pego uma string de tamanho 2 por exemplo 11 se o número é normal eu sei exatamente a frequência com que a string 11 vai aparecer na decomposição decimal do número vai ser 1 sobre 10 ao quadrado que é o tamanho da string por exemplo nenhum número racional é normal porque todo número racional ou ele vai terminar em 0 certo a partir de um ponto ele só tem 0 ou ele é uma dízima periódica você pode falar mas pega essa dízima periódica ela é normal bom vamos ver se eu conto a frequência com que o 1 aparece realmente vai dar um décimo se eu faço isso para qualquer dígito vai dar um décimo porque ele é uma dízima que ela respeita isso só que pega a string 11 qual é a frequência que aparece na decomposição é 0 nunca aparece 11 aqui na decomposição então esse é um resultado nenhum número racional é é normal só que a gente mostrou que a gente quase não tem todos os números são irracionais então isso não serve para nada é só um exemplo tá a função essa função decimal é ergódica e se ela é ergódica então quase todo número real é normal eu vou explicar isso é considera esse intervalo o que vai do 0 até 1 desce ah tá primeiro eu tenho que falar que essa função ela é ergódica de verdade ela é ergódica de verdade não é para provar isso não usa aquele limite bizarro que eu coloquei tem uma equivalência que sai mais fácil só que eu não pus lá a equivalência porque para a gente vai servir melhor o limite só que é verdade isso é é uma continha enfim então ela é normal ela é ergódica vocês podem acreditar em mim então quase todo número é normal por que quase todo número é normal pega por exemplo esse intervalo que vai de 0 até 1 desce ele é mensurável porque ele é um intervalo a gente falou que a medida de Lebeck mede intervalo se é ergódica então vale esse limite que foi o que eu falei para vocês que é isso aqui certo? a quantidade de vezes que a órbita de x cai nesse intervalo é exatamente 1 desce certo? é a aplicação de ser ergódica é a aplicação de ser ergódica usando a característica de 0 até 1 desce mas enfim isso aqui é ergódica vale isso mas o que significa se o x é dessa forma 0,1 a 2 a 3 onde cada ai é um dígito de 0 a 9 o que significa f e n estarem nesse intervalo bom o f e n estar nesse intervalo sem somente ser o an igual a 0 por que? pega esse exemplo o x igual a 0,2301 f e 3 de x traem no intervalo de 0 a 1 desce porque o terceiro dígito do x é 0 vocês concordam? quando eu aplico o f eu vou jogar fora o 2 aplico o f de novo e jogo fora o 3 estou bloqueando o 0 então ele está no intervalo que vai de 0 até 1 desce agora a quarta iterada de x não está aqui nesse intervalo por que? porque o quarto dígito do x é 1 1 é 0 então pelo limite acima a gente sabe que se isso aqui acontece então a frequência que aparece o dígito 0 para o x é exatamente 1 décimo só que a gente pode repetir isso para o intervalo que vai de 1 décimo a 2 décimos aí você vai ter que o intervalo que a frequência com que os dígitos 1 aparecem em quase todo o número é 1 décimo a gente pode fazer isso para o 5 também que é o intervalo que vai de 5 décimos a 6 décimos certo? então satisfaz para os algarismos para os dígitos de 0 a 9 para fazer para a string maior de tamanho k é a mesma ideia só que você vai aplicar k vezes a f em vez de uma vez só então quase todo o número é normal então quase todo o número satisfaz isso se eu pego um número na reta qualquer eu sei exatamente a frequência com que aparece cada string de tamanho k vai ser 1 sobre 10 elevado a k certo? e por que que isso é legal? pelo menos eu acho aqui eu estou com medo porque eu fiz todo um um sensacionalismo e estou com medo de dar meio que um seminário João Kleber sabe? tipo a revelação bombástica não é tão bombástica assim mas a revelação bombástica é o seguinte é esse teorema que eu chamei de 42 que se um número é normal então a história da vida do universo e tudo mais está escrita nos seus algarismos na sua expansão decimal pela aquela discussão no começo eu posso associar símbolos para os algarismos do número que é normal e como ele é normal eu sei que toda a string qualquer coisa que eu escrever tipo se eu escrever um livro Game of Thrones isso é um string gigantesco mas está lá é uma string ela vai aparecer na decomposição do x infinitas vezes e eu sei exatamente a frequência vai ser um número gigante mas vai estar lá então se eu tenho um número normal eu posso por exemplo procurar as dezenas da próxima mega das viradas sabe? porque vai estar lá porque é só uma string de números então realmente eu consigo escrever a história da vida no universo e tudo mais em quase todo número porque quase todo número é normal certo? certo então ah tá daí a gente volta na motivação do começo a história da humanidade está escrita é isso é verdade e não implica que o pi é normal mas se o pi é normal implica isso vocês concordam? porque foi o que eu acabei de falar certo mas então será que pi é normal? diante de tudo isso que eu falei quase todo número é irracional pi é irracional quase todo número é normal o que vocês acham? quem acha que o pi é normal? ninguém acha que o pi é normal quem acha que o pi não é normal? há uma que só acha que o pi o resto aqui sei lá veio de cajubi e não gostou do exemplo ok então a resposta é não sei ninguém sabe se o pi é normal ninguém sabe se o raiz de 2 é normal ninguém sabe pegar um número irracional e mostrar que ele é ou não normal tá mas tipo eu prometi pra vocês que que eu ia ensinar tipo eu acabei de falar vocês podem pegar um número normal e descobrir a próxima dezena da minha galera virada essa é a aplicação mais útil pra essa teoria achar e ficar milionário só que assim eu falei que a reta quase todo número é normal só que eu também falei que quase todo número que a gente conhece é racional e nenhum número racional é normal então isso que eu falei até agora não serve pra nada pra procurar a próxima dezena da mega da virada vocês não precisam ficar frustrados porque não tem um jeito de dizer se um número é normal ninguém sabe ainda mas a gente consegue construir alguns números normais o primeiro é essa é esse número que consiste em pegar todos os números naturais e colocar um do lado do outro isso é normal já provaram que isso é normal que é a constante desse cara esse nome sabe quando você lê um livro e tipo você vê o nome do personagem e daí você inventa um nome na sua cabeça e daí você vai conversar com outra pessoa e ela pensou em outro nome então essa pra mim é a constante de Schopenhauer o próximo número que é normal é esse ele consiste em colocar todas as strings de tamanho 1 um do lado do outro então vai ser 0 1, 2, 3 até 1, 9 aí todas as strings de tamanho 2 0, 1, 0, 2 até 1, 99 aí você faz com 3 com 4 coloca todo mundo isso é normal isso não tem nome pelo menos eu não achei o nome disso e a terceira que é o mais impressionante você coloca todos os primos um do lado do outro isso dá normal isso foi descoberto pelo Copeland e pelo Erdos claro que tinha que ter a mão do Erdos em algum momento e eu não pus o acento no Erdos ainda tem um acento no O eu acho isso aí você prova usando aquele teorema de distribuição dos números primos mas é bem impressionante então tá aí vocês podem pegar qualquer um deles e procurar a próxima dezena da meia gada virada é claro que vocês vão encontrar várias dezenas que não são da meia gada virada ok tá antes de falar as referências eu queria deixar uma mensagem motivacional para vocês eu vi uma lenda uma vez uma história que os Beatles eles lançaram aquele disco Sgt. Pepper e dentro do disco tem a música Sgt. Pepper acho que quase todo mundo já deve ter ouvido e quem conhece sabe que é uma música toda psicodélica e é cheia de arranjos e tem um monte de instrumento exótico e os Beatles a lenda que eu conheço pelo menos é que eles se recusavam a tocar essa música ao vivo porque eles falavam que era impossível tocar essa música direito ao vivo sabe com toda psicodelia e e bom e eles não tocavam essa música ao vivo corta a cena Jimmy Hendrix recebe uma cópia do disco ouve o Sgt. Pepper e fala ponte isso aí vou tocar essa música no meu show ele toca e quem ouviu falou que foi sensacional e foi ultra psicodélico e a moral da história quando eu li é que Jimmy Hendrix não sabia que era impossível eu fui lá e fez pra mim ele fez porque ele era o Jimmy Hendrix só que a mensagem que eu queria dizer pra vocês é que esse problema é um problema fácil de entender vocês conseguem explicar esse problema pra um cara no ensino médio por exemplo pega um número conta quantas vezes aparece o string e vê se é normal só que ninguém tenta atracar esse problema porque acha que é muito difícil então as vezes o problema só precisa de uma cabeça que não sabe se é impossível ou de um Jimmy Hendrix bom era só isso que eu tinha pra falar aqui estão as referências o primeiro livro eu tirei praticamente toda a teoria que é a teoria ergótica aplicada a teoria dos números o segundo livro é pra quem tem interesse em saber o básico de sistemas dinâmicos é o livro do Devaney esses dois livros tem na biblioteca do ICMC e o terceiro é um livro que não tem teoria matemática nenhuma é só divulgação cientista explicando a teoria do sistema dinâmico como surgiu tem a história do Lorenz também e é isso perguntas? ninguém quer saber a história do Lorenz que ele colocou achei que ia saber a história do Lorenz esse é um momento pra mim sabe quando o cara vai dar entrevista no Gil Soares daí ele vai embora pra não falar então eu tava esperando que alguém perguntasse a história do Lorenz vou voltar na história do Lorenz então mais um momento do João Kleber porque talvez não seja tão bombástico a história do Lorenz mas o Lorenz ele simulava as equações no computador dele e o pessoal até brincava com ele e falava e aí Lorenz como tá o clima no seu computador e tal e uma vez o MIT teve que desligar os computadores sei lá e beleza ele perdeu todos os dados ele tinha impresso os dados e sei lá pra ele depois simulando por uma semana em uma semana ia chover no MIT sabe daí ele resetou todos os dados pegou todas as informações iniciais que ele tinha jogou no computador e simulou de novo por uma semana no final de uma semana tava nevando no MIT ele falou peraí tipo pois as mesmas informações o computador não vai alterar ainda mais os computadores da época não tem como o computador alterar então o que aconteceu será que o computador tá com algum problema então ele abriu todos os computadores viu se tinha algum problema não tinha nada simulou de novo deu a mesma coisa o que Lorenz descobriu é que quando ele colocou as informações iniciais de novo no computador ele não colocou exatamente as mesmas informações ao invés de colocar os números com uma precisão de sei lá 20 casas decimais ele colocou só 19 isso foi suficiente pra mudar de chuva pra neve no MIT bom, isso é o que a gente chama de sistema dinâmico caótico ele é sensível às condições iniciais e é daí que vem o termo efeito borboleta que fala que se uma borboleta bate a asa no Brasil então ela pode gerar um furacão no Japão acho que tem furacão no Japão tem todo tipo de catástrofe no Japão até lagarto gigante e é daí que vem esse termo que qualquer modificação no clima ele pode alterar o futuro num sistema dinâmico caótico qualquer alteração inicial altera totalmente o futuro do sistema e tem tudo a ver com o filme do Washington Cutcher porque ele tenta voltar no passado mudar alguma coisinha e daí ele altera totalmente o futuro esse é o efeito borboleta chama efeito borboleta também por causa porque o atrator de Lorenz que esse desenho parece uma borboleta e essa é a revolução bombástica da história no ano é só isso não 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 o o o o Obrigado.